Eu tenho dito aqui no meu canal, incansavelmente, que para você optar pelo saque-aniversário é preciso estudo e cautela. Não é exatamente o que parece. O saque-aniversário do Fundo de Garantia pode ser bom, mas pode depois te trazer consequências muito indesejáveis. Principalmente sobre a pegadinha, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre essa pegadinha que tem a ver com o prazo de desistência e de retorno para o saque e rescisão. Muita gente está deixando passar desapercebido isso. E eu quero chamar a atenção aqui novamente quanto a isso. E agora, respondendo a um comentário aqui que eu achei muito interessante, que tem a ver com a desistência do saque-aniversário e depois dos 25 meses, 24 meses, quando é que vai ser possível sacar, de fato, o saldo, o restante, o resíduo do fundo de garantia quando você desiste do saque-aniversário. Veja comigo esse comentário que interessante. Olá, gostaria que tirasse uma dúvida. Suponhamos que eu optei pelo saque-aniversário apenas uma vez e depois voltei para o saque-recisão. E nesse período, suponhamos que eu seja dispensado da empresa sem justa causa. Meu FGTS ficará preso por dois anos e depois poderei fazer o saque ou eu perco esse dinheiro? E no caso de eu entrar em uma outra empresa, ela ficará responsável pelo pagamento do FGTS, da minha antiga empresa, ou não? Espera aí, antes de eu continuar explicando e respondendo o comentário, explicando sobre o saque-aniversário, quero pedir a tua ajuda. Me ajuda a alcançar mais pessoas? É de graça, é muito fácil. Deixa o seu like, dá o joinha aí, não custa nada, assim a gente alcança mais pessoas. É só por isso, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Bora colocar uma meta? Meta de 100 likes até o próximo vídeo. Você sabe, tem vídeo semanalmente aqui no canal e até o próximo vídeo, terça-feira, eu quero alcançar 100 likes no mínimo, tá? Se passar da meta, pô, só tenho a agradecer. Mas conta com a tua ajuda para alcançar a meta de 100 likes. Bora lá, senta o dedo no like e bora alcançar mais pessoas. Continua assistindo a explicação, vai valer a pena. Bom, comentário excelente, tem muita gente com essa dúvida que eu quero responder aqui. E primeira coisa que é importante dizer aqui, caso você não saiba, já disse, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, saque aniversário do fundo de garantia. Se você optar por ele e você decidir desistir do saque aniversário do fundo de garantia e retornar ao saque e rescisão, você precisa esperar 24 meses e só vai conseguir sacar depois do 24º mês a partir do 25º mês. Ou seja, resumidamente, dois anos. O que isso quer dizer é que se você optar hoje pelo saque aniversário e desistir do saque aniversário ainda em 2023, você vai ter que esperar até 2025. E é dependendo do mês de 2023 que você optar pelo saque aniversário e desistir dele ainda em 2023, vai ter que esperar até, sei lá, até o final do ano de 2025 para conseguir sair do saque aniversário e voltar para o saque rescisão. Mas isso, e aqui está o ponto de atenção que eu quero chamar a sua atenção para você. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir sacar o seu saldo do fundo de garantia que ficou lá parado por todo esse tempo de imediato. Não, você não vai conseguir sacar de imediato. Mas, respondendo ao comentário que eu acabei de ler aqui, também não, você não perde o dinheiro que está lá no seu fundo de garantia. Não perde. Mas você não consegue sacar o seu fundo de garantia de imediato. O que é preciso? É preciso que se cumpra a lei para sacar o fundo de garantia. Basicamente, a lei tem alguns critérios para você sacar, mas eu quero dizer dois importantes aqui. Primeiro é ficar três anos sem registro em carteira. Passou três anos sem registro em carteira. Ou seja, desses dois mais um, você vai conseguir sacar, sim, o fundo de garantia. Segundo é que você, caso não tenha passado os três anos sem depósitos, sem movimentação no seu fundo de garantia, na conta vinculada ao seu fundo de garantia, você vai conseguir sacar apenas se você for dispensado desse novo emprego sem justa causa. E aqui vem a resposta para a segunda parte dessa pergunta que eu recebi. Estou respondendo aqui para você. Tem a ver com se a empresa nova tem obrigação de pagar ou não, etc. Não, ela não tem obrigação de pagar o fundo de garantia da empresa anterior, do seu vínculo de emprego anterior, porque é o novo vínculo de emprego. E por ser o novo vínculo de emprego, o que vai acontecer é que serão feitos novos depósitos. E se você for dispensado sem justa causa desse novo emprego, e tiver desistido há mais de dois anos, ou seja, há mais de 24 meses do saque aniversário e voltado para o saque rescisão, você vai conseguir sacar o que está parado nesses dois anos, mais os novos depósitos feitos por essa nova empresa, por esse novo vínculo de emprego. Está claro isso, gente? Tem muita gente optando pelo saque aniversário do fundo de garantia, desistindo do saque aniversário do fundo de garantia e descobrindo que vai ter que esperar 24 meses. Mas tem gente achando que passou os 24 meses, de imediato, a partir do 25º mês, já pode sacar. Não, fica travado, fica bloqueado e você só vai poder sacar se obedecer os critérios da lei do fundo de garantia para saque do fundo de garantia, que eu resumi aqui em dois pontos que eu acho que são os principais. Tem outros, mas eu acho que são os principais, que tem a ver com três anos sem movimentação da conta vinculada do fundo de garantia, sem depósitos no fundo de garantia, ou seja, 24 meses mais 12 meses, 36 meses, ou se você adentrar no novo emprego, você vai conseguir sacar tanto os novos depósitos desse novo emprego quanto os antigos que estão parados, se você for dispensado sem justa causa. Ponto importante a dizer aqui é que a multa dos 40%, o nome correto dessa multa não é multa, porque não é uma multa, é uma indenização compensatória. A indenização compensatória dos 40% sobre o fundo de garantia, sobre os depósitos do fundo de garantia, você saca, independentemente de desistir ou não, da modalidade de saque-aniversário. Então, se você optar pelo saque-aniversário hoje, estou gravando o vídeo agora em janeiro de 2023, e você está contratado, está trabalhando, e é dispensado em março, abril, maio de 2023, no final do ano de 2023, mas você optou pelo saque-aniversário, não interessa, você vai receber a multa dos 40%, normalmente a indenização dos 40%. Estou falando multa porque é popularmente conhecida como multa. Agora, mesmo que você tenha desistido, imagina que você desistiu, entrou no emprego em janeiro, você já está ali optando pelo saque-aniversário do seu fundo de garantia, e aí você decide desistir do saque-aniversário e voltar para o saque-rescisão em junho. Você desistiu. Então, contando os 24 meses, você vai conseguir voltar efetivamente para o saque-rescisão apenas em junho de 2025. Tudo bem até aqui? 24 meses, conforme diz a lei, para voltar o saque-rescisão de fato. E aí, suponhamos que você é dispensado, dispensada, ainda em 2023. Como é que fica a multa, a indenização do fundo de garantia? Mesmo que você tenha desistido do saque-aniversário e voltado para o saque-rescisão, ou que você tenha mantido o saque-aniversário, a multa dos 40%, pagamento dos 40%, não sofre interferência, vai acontecer normalmente. Tudo bem, gente? É só para que não reste nenhuma dúvida que eu estou repetindo aqui esse conteúdo, e quanto mais informação, melhor para quem, obviamente, está interessado e é inteligente e quer entender o teor e os termos da lei de forma fácil e simplificada. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, faço questão de te responder sobre saque-aniversário, saque-rescisão, fundo de garantia, mas não esqueça que a melhor forma de você comentar aqui e ter a minha resposta é pelo Valeu Demais. Coraçãozinho que tem aqui embaixo, clica nele, faz uma contribuição com o canal, dois, cinco, dez reais, o YouTube destaca o seu comentário entre todos os comentários que esse vídeo vai receber, ele chama a minha atenção porque eu recebo uma notificação e vou te responder com certeza, já te agradecendo por contribuir com o canal. Muito obrigado pela sua contribuição. E por falar em contribuir, quero pedir a tua ajuda, de graça dessa vez. Deixe o seu like nesse vídeo se eu te ajudei e se inscreva no canal para não perder nada do que eu publico por aqui, porque aqui o meu compromisso é com o seu direito. Você não perde tempo assistindo os vídeos deste canal, porque aqui você entende sobre o seu direito, com quem defende direitos. E não são esses dias, não comecei esses dias, são mais de dez anos na defesa de direito de trabalhadores, consumidores, cidadãos e cidadãs brasileiros, pessoas jurídicas, empresas e etc. Está certo? Se você quiser me conhecer mais, entender mais as minhas áreas de atuação, eu estou no Instagram, a Deveu e o Carvalho também, no TikTok, e também tem o meu blog, o williamcarvalho.blog, sempre postando conteúdo de direito de maneira fácil e simplificada para você que me assiste, para você que me lê, cidadão e cidadã que quer ficar ainda mais informado sobre os seus direitos. Eu vou deixar aqui na tela dois links que tratam sobre FGTS, saque aniversário do Fundo de Garantia. Assista esses vídeos, vai valer a pena, você não vai se arrepender. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!